Vou buscar lá como ganhar dinheiro na internet. Você já fez isso? Claro. Quem nunca fez? Quem nunca que está nos ouvindo fez isso, né? Como ganhar dinheiro com a internet? Como ganhar dinheiro com a internet. E aí, o bom e o ruim, né? O bom é que você acha muitas maneiras de ganhar dinheiro com a internet. Mas quando você está começando, quando você tem muito excesso de informação, você não sabe, você se limita e não sabe dar o primeiro passo. Passe assim, nossa, eu vejo um cara que ganha dinheiro com aquilo, outro com isso, mas qual o caminho que eu vou seguir ali? Então, eu percebi que essa é uma dificuldade muito grande das pessoas que estão iniciando. Porque, por exemplo, eu não tinha nenhum vizinho, nenhum amigo, nenhum parente, nenhuma pessoa do meu bairro que trabalhava com a internet e ganhava dinheiro. Então, para mim poder acreditar que a internet era possível ganhar dinheiro, eu tive que acreditar em pessoas da internet. Que tu nem conhecia. Que eu nem conhecia. E eu vi que era possível. Porque na internet, eu comecei a acompanhar pessoas, por exemplo, de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem muita gente que tem bons resultados com o mercado digital. Não, eu falei, eu tenho certeza. A pessoa nasceu em Belo Horizonte, ela vai trabalhar com digital, ela vai ter resultado. Porque eu nunca vi que lugar que sai gente do digital. Sai muita gente do digital. É até bom estar lá no meio desse ciclo, porque me agrega muito. Mas eu comecei a ver as pessoas ali tendo resultado e eu falei, é possível. Só que eu não acreditei 100% nisso e abri um negócio um pouco diferente, mas com o conteúdo que eu absorvi. Eu pensei assim, ó, eu sei, aí é uma coisa até que eu falo para quem quer começar ou até mesmo para quem quer dar um próximo passo. Para você, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, eu falei assim, ó, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. O que eu preciso de fazer para eu chegar no meu objetivo? E qual que era o meu objetivo? Ter uma renda. Porque eu estava empregado, fui demitido, eu não tinha mais ali uma renda para mim conseguir. Sim, estava desempregado. Então, eu falei assim, ó, eu tenho que ter uma renda. Agora, como eu vou achar o que é mais fácil para mim? Outra coisa que eu aconselho também, muita gente vê assim, ah, eu vi fulano ganhando dinheiro com isso, eu vi ciclano ganhando dinheiro com isso. Ah, eu vou fazer porque ele faz isso. Não, tem coisa que não é para a gente. É igual eu, eu já tentei antes do drop, aí eu vou chegar no drop e tal. Mas tentei vender infoproduto. Mas foi um mercado de afiliado que eu não me dei bem. Eu não sabia, eu não tinha propriedade para falar do assunto. E acabou que não bateu. Aí eu falei assim, ó, eu vou pegar algo que se encaixa comigo. Eu tinha conhecimento de estoque, de expedição, de controle, de divulgação. Aí era novembro. Eu peguei e falei assim, minha mãe me deu dois mil reais de acerto. Se eu não fizesse nada, em dois meses aquele dinheiro meu ia acabar. Eu fui para a internet, como ganhar dinheiro com a internet, e descobri uma dor incomum das pessoas que estão ao meu redor. Final do ano, todo mundo que era jovem, na época eu tinha 18, 19 anos, quer ir para a praia, precisa de um chinelo, uma carteira, uma bermuda, um boné, uma regata. E na época eu estava entrando na moda aqueles short praia, que é aquele short mais curto, estampado, kit casal. Tipo assim, você ia para a praia, os dois com short igual. Eu peguei assim, beleza, eu já sei o que eu quero. Eu já tenho o público, eu já tenho os produtos. E eu sei que vai sair, porque está todo mundo procurando esse tipo de produto. Nessa época do ano, eu fui para o YouTube e comecei assim, fornecedor no braço de roupa, fornecedor no braço de camisa, fornecedor no braço de chinelo. Peguei um ônibus de bate-volta em Belo Horizonte, fui para o braço, cheguei lá três horas da manhã, comprei tudo que eu tinha que comprar, meio dia entrei dentro do ônibus e cheguei aqui oito horas da noite. Caraca. Então assim, você já foi no braço? Nunca fui. Vai no braço, é muito legal. Foi, combinado. Vai no braço, vai para você conhecer, é legal. É uma parte de São Paulo ali que você vê um comércio muito grande, funcionando e tudo mais. É legal, uma experiência legal. E aí eu fui... E nessa época, tu sabia a dor do cliente? Sabia a dor. Tu tinha muito... E tu conhecia teu possível cliente ali, né? Então eu acho que isso que é para o pessoal, porque às vezes o pessoal fica... Ah, vou procurar um produto, vou... Enfim, pensa o cliente que tu quer vender primeiro, né? Quem é o meu cliente? Quem é que eu conheço? Então assim, ah, eu vou vender para mulheres de 45 anos mais. Pô, eu conheço esse público, né? Talvez eu conheça, porque eu tenho minha mãe próxima, enfim. E aí eu sei quais as dores dela, o que ela busca, o que ela gostaria de comprar. E tu sabia ali, né? O que os jovens estavam querendo. É porque quando a pessoa vai, tipo assim, se embarcar nesse mercado do empreendedorismo em si, digital ou não, ela tem duas opções. Tem gente que começa já com capital bom para investir, que aí ela tem um pouco mais de conforto e flexibilidade para investir em ferramentas, anúncios e etc. E tem a pessoa que tem vontade também, mas não tem o orçamento ali, o investimento para iniciar. Que era o meu caso, eu tinha 2 mil reais. É relativamente pouco, se você for olhar. Mas já era o suficiente para começar. Então uma dica que eu quero deixar é o quê? Comece agora nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se eu tenho 2 mil, eu for esperar assim, ah, não, vou esperar ter 5 mil para começar, pô, até eu juntar assim, pode ser que eu nem tenha mais vontade de abrir um negócio. Então, eu peguei o quê? Eu já trabalhava com o Instagram, eu fazia as festas, já tinha um público, já tinha amigo, tinha grupo de futebol, grupo de colega, grupo de tudo. Eu pensei neles, eu não falei com ninguém, peguei e fui para São Paulo, comprei tudo isso de roupa, de verão, roupa de verão. E aí eu criei um Instagram, chamava Moda Surf BH. Eu que fazia as artes, eu que fazia entrega, eu fazia tudo. Cara, eu lembro uma vez que fizeram um pedido lá no centro da cidade, em Belo Horizonte, era um chinelo. Eu vendi um chinelo da reserva, muito bonito assim, né? E aí estava chovendo, e eu tinha que vender. Eu falei assim, não, eu tenho que vender esse negócio aqui. Peguei um saco de lixo, cortei a manga assim da camisa, botei e fui de moto para entregar. Entregar. Entregar o pedido. Então, o que eu, né, um insight assim que eu tenho para pensar é o quê? As pessoas que têm pouco investimento para começar, vamos pôr o drop. Você não precisa de ter estoque para você vender o produto. Então, se você tem pouco investimento, pensa nas pessoas que estão ao seu redor. Pensa nos seus amigos, tios, colegas, primos, vizinhos, porque afinal das contas, todo mundo precisa de um produto físico. Com certeza. Você precisa, às vezes, de um copo, igual você falou, panela. Cara, o drop tem muita coisa para você vender. E você não precisa daquele investimento inicial que você teve que colocar, indo lá comprar estoque, enfim. Eu fui lá, coloquei 2 mil, trouxe os produtos para casa, comecei a vender, mas sempre tinha um produto, uma peça GG que nunca vendia, um produtinho que a cor o pessoal não gostava. E aí, nesse caminho, eu comecei a fazer as vendas, vendia uns kits, tipo assim, kit cueca e bermuda, kit bermuda para casal, kit carteira e chinelo. E daí você já aumentava o tiquete médio da venda, né? Aumentava o tiquete. E se a pessoa comprasse acima de, por exemplo, 100 reais no raio de 5 quilômetros, eu entregava de moto de graça, porque eu que fazia tudo mesmo, então, para mim, estava ótimo. Tá bom. Tchau.